A hora mais esperada chegou, você tá pensando que não ia ter isso, você achou errado, otário, brincadeira essa parte, aqui é o que eu estou fazendo mais uma vez falando de Pokémon Master e X, cara, eu ia, eu tava falando, cara, vale a pena botar o Psychomore, fiquei pensando, quer saber, aí eu falei, quer saber, põe o Psychomore, porque já teve uma batalha mortal, quando o Psychomore foi lançado, né, dele com o Cigna Switch Blue, agora vem o Red com um grande potencial, na verdade, ele é um top suporte sim, talvez como os outros dois aqui, não sei, vamos descobrir aqui nesse vídeo, então já, ó, eu não costumo pedir isso não, mas vale a pena, vale a pena, pede um like, se inscreve no canal, comenta aí, adoro comentário, respondo todos os possíveis, se eu não respondi, tenha paciência, que pode tá retido pelo YouTube, e vamos pro vídeo, né, cara, e eu aproveitei praticamente, né, se você não percebeu, o design mais ou menos, reciclei o design mais ou menos do do Master Faye, né, batalha mortal, e você dava dividir em seis, porque dava pra dividir em três, ficou, achei, sensacional, único ponto contra aqui, né, que vocês devem ter percebido, é a imagem do Xernet, não tá, é a mesma qualidade deles, só que eles são bichos mais largos, não é o caso do Xernet, que é comprido, né, ficou meio serrilhado, não gostei muito lá, mas a imagem que eu tinha, peguei do Bubapid, sensacional, gostei, vale um like, cara, vale um like aí, ó, pô, trabalho aí que eu tô tentando fazer, e, tá aí, ó, esperava o Red Cosnolax? Com certeza, não esperava que ele viria com o MaxMove, tá, mas como eu falei aí em outros vídeos, o Red viu o Signasuit Leon, com o Internatus, ficou com inveja, ah, ele tem o MaxMove, eu vou ter também, eu vou ter também, espera aí, vou trazer o meu, e era uma possibilidade, agora, não, ninguém esperava isso agora, mas, não, vamos reclamar, né, veio em boa hora, e todo mundo sabe o que eu tava esperando, na verdade, eu esperava um novo Cantor Trio, vamos dizer assim, né, não um novo Cantor Trio, como veio realmente, mas esperava um Galar Trio, vamos dizer assim, tem gente que ainda tem esperança, tem gente como eu que tem poucas esperanças, pra mim já não faz muita diferença, eu queria que eles não viessem, que eles fizessem que nem fizeram ano passado, né, atualizando unidades com EX, no caso, atualizando unidades, que tem GMAX ou não, não importa, com o Maxi Move, principalmente as unidades de Galar, então, de certo modo, é isso que eu acredito, é isso que eu tô esperando, pro próximo ano, vamos dizer assim, deixar claro, né, porque o próximo ano já tá certo, né, e EX pros lendários, do evento, ou seja, pode ser um dos últimos, tá, mas o Xernas já vem, vai ter EX, se eles forem seguir a tendência, vamos dizer assim, né, EX com vilão, ou, trazer EX, o lançamento, o próximo, provavelmente vai ser o, o Sogalio, né, ou, o Ho-Ho, se for seguir por região, então, e EX pros lendários, muito maneiro, né, espero que sempre faça assim, tipo, em eventos, não precisa ser evento de arco de vilão, não, mas que seja evento maneiro, que, que acrescenta na história, no Master, né, será muito maneiro, isso, então, vamos lá, já peguei o Red, já viram os vídeos, já botei EX, provavelmente vai, deve sair no, ele deve participar no, Champion Stadium aí, nessa semana, que tá rolando, né, eu tô gravando isso aqui, começo da semana, vou falar, mas, vai sair um pouquinho depois, mas como o vídeo vai ser atemporal, então vamos lá, falando de imagem, né, vamos direto ao assunto, tá aqui, ó, aproveitando, já juntei duas telas, né, nas outras telas, se você acompanhou o Master, vai lá, vou botar o link ainda no final, provavelmente, mas vai lá, cara, aproveitei as duas telas, que era uma tela só mostrando a role, e o tipo, e a fraqueza, e outra tela só mostrando, os statuses aqui, dá pra fazer os dois juntos, né, por que não, muito maneiro, gostei muito, eu tive essa ideia, cara, doido, tá aí, ó, os status, já botei, e é, o Shines não tem ex, no dia que gravou esse vídeo, provavelmente terá, e os status não vai mudar, porque você consegue pegar a unidade, ela no máximo, né, no caso, e é que ser só o desbloqueio do, do, do ciclo estrela 20 barra 20, entendeu, mas sobre isso, tem vídeo já no canal, sobre como, como colocar no ex, que eu mostro isso, então todos os lendários, eles dentro do evento, eles já colocam, já estão maximizados, entendeu, então, os status não vai mudar muito, você não, é tudo grátis, entendeu, só vai, só desbloquear o ex, que você vai precisar do, que eles fizeram, né, um Legendary Spirit, próprio, isso é muito legal, porque, tem gente, que gasta, que não tem condição, de juntar muitos Legendary Spirit, né, eu tô juntando, porque eu não tenho condição, de botar ex, todo mundo que eu quero, né, se não, e você vê, cara, os HPs, são parecidos, mas o Nox, vence, ataque, Shines, vence, defesa, lógico, que o Blastoise vence, mas aí, por causa do, compensa do HP dele, especial de ataque, realmente, o Shines aí, apresenta, coisa de mais ofensividade, deixa claro, que ele realmente, ele é meio ofensivo, vamos dizer assim, é o suporte mais ofensivo, especial de defesa, bem parecido ali, mas o Blastoise, continua vencendo, e velocidade, Shines, vence, porque, como eu falei, ele é mais ofensivo, então, cara, uma coisa, que tem que levar em conta, no suporte, não ignora as fraquezas, tá, mesmo ele sendo muito tanque, as fraquezas, tem, ajuda demais, a derrubar essas unidades, então, tipo, não ponha um Blastoise, com, com outro lado, tendo elétrico, não ponha, o Shines, o outro lado, tendo, um golpe de tipo metal, e muito menos, os Nogs, com o lutador, cara, então, tem que levar em consideração, isso, que realmente, não importa, eles não vão resistir, então, por isso que eu fico contente, tendo mais um top suporte, porque agora, eu tenho uma terceira opção, né, apesar que tem outros, muito bons aí, mas agora, eu tenho uma terceira opção, posso acreditar, ficar contente com isso, e você vê os status, o que os tornam top, estão aí, são as defesas, acima, praticamente, o Shines não está ali, mas, botando 140 vai, tá, entendeu, então, relaxa, se não, passando, próximas aos 300, não é fácil, ter unidade com essa coisa aí, a não ser eles, tá, HPs, bastante elevados, não precisa ser os mais altos, mas, você vê aí, ó, passou de 700, com essas defesas, já vira um tanque legal, entendeu, dependendo das condições, melhor ainda, tem que levar isso em consideração, agora, até, agora, até vi um negócio, mas, depois, eu vou comentar isso, talvez no final, se eu lembrar, então, cara, você vê essas unidades, velocidade ajuda no Movegate, então, realmente, o Charnes pode, mas, tipo, o Blastosis compensa isso, o Charnes também ajuda isso, eu acho que o Snorlax não, mas, aí, você tem que descobrir, outras formas, também, dificilmente o Snorlax é veloz, né, e, e, se dá para ver pelo Blastosis, ele é muito veloz, mais veloz que o Blastosis, então, que Snorlax é esse? Eu, teria medo de encontrar um Snorlax desse, no meio do caminho, tá, ainda bem que ele, é treinado, né, tá demais, tá demais, então, eu, no caso do, do suporte, você não vai, valorizar, os golpes deles, mais fortes, não faz sentido, não faz sentido, apesar que, não quis, colocar aqui, eu, botei um dos moves, dele mesmo, eu, botei só moves, de treinador aqui, mas, o Charnes, tem, um move, do, do, Pokémon, que ajuda ele demais, né, que aquele, o Orn, o Orn, né, não sei se é chifre, sugador, é algo do gênero, que restaura o HP dele, o Gruyde, ajuda ele, encher muito o HP, então, o diferencial aqui, que ele, é meio que, alto, é, alto, curador, alto, ele alto, se cura, alto, regenerador, então, isso aí é muito, importante, para o Charnes, ser um pouquinho mais tanque, mesmo a defesa dele, não sendo, lá, tudo aquilo, como vocês viram, no, no quadro passado, mas, vamos aqui, o treinador, e, tipo, vamos começar com ele mesmo, que estão falando dele, the world is vast, o mundo é vasto, aplica o Move Gates, acelerator, remove todos os estados, condições aliados, e aplica, um gradual healing, para todo mundo, cara, isso que eu falo, que muita gente esquece, cara, muita gente sai jogando, esse Move dele, no começo, e se a batalha, tem alguém, com um Gol viral 9, que costuma ter, do outro lado, ou alguém, que não tenha isso, mas, consegue paralisar, venenar, principalmente, né, e tal, você tem que segurar, essa magia, você tem que segurar, esse golpe, esse movimento, né, tem que segurar, porque isso aí, ele tem o poder de reflex, mas, não é 100% garantido, então, segura, que só tem um tiro, tem que fazer, valer a pena, né, aí, vem um Blastoise, vamos dar para cá agora, To Top, e aplica a mesma coisa, do outro ali, Move Gate Celestion, ou seja, dobra essa velocidade, só que aumenta o crítico, de geral, em um estágio, isso aí, interessante, tá, que é um, certo buff, além do, X Defender All, né, que vai, aumentar a defesa em dois estágios, então, vale a pena, botar um MP Reflex, nos dois, possível, mas, isso aí, eu falei, ele compensa, de certa forma, a velocidade do Blastoise, incrível que pareça, o Blastoise não fica tão, ele não é tão, também, tão lento, né, mas, ajuda bastante, ajuda bastante, ajuda bastante como suporte, essa questão aí, do Move Gate, né, acelera isso, bem interessante, e o Red, trouxe uma novidade, que eu, não estava esperando, gostei, e, e com o Grid, ele fica, a nível de, de pote normal, então, o problema, é que pote normal, não cura, como as pote, às vezes, de Grid, né, que cura bem mais, cura 60%, 70%, porém, curar em área, não é para qualquer um, né, pelo jeito, o Red, o Red, o Red, é capaz de ser o único, que cura em área, entendeu, o pote, ele cura 20% do HP dos aliados, ou de quem ele escolher, aqui é, não, 20%, não, 40%, e o mini pote, é o, cura 20, praticamente, que, tipo, por mais que o desenho, do pote, seja o pote normal, né, que é roxinho, e o outro, eles criaram um design, todo especial, para esse jogo, acredito, eu acho que isso não vai, se seguir na saga core, é praticamente, um hype, pocho, né, normal, para o, para o coisa, e o potezinho, para todo mundo, em vez de ele gastar dinheiro, com um, um hype pocho, né, um pote muito bom, ele prefere, gastar dinheiro, comprando os menores, e distribuindo, para os amigos, né, então, se mini pote oral, chama muita atenção, me chamou muita atenção, tem, you name me, né, muita gente, é, pegou, isso aí é final, da, da música, né, em inglês, não lembro agora, né, só sei que tem, porque tem uma parte, Pokémon, Pokémon e o neemim, tem isso aí, e tem outro Pokémon, this is my destiny, que é outro golpe, do, 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 o Signor Sweethead, né, me desculpe o inglês aí, mas, são parte da música, da abertura, original do anime, não sei se tem a ver, mas se tiver, muito legal, e você escolhe um olhado só, tá, uma olhada só, reduz, o Cycle Move, né, o contador de Cycle Move, em um, aumenta o crítico em dois estágios, e aplica, Super Effect, Up, Next, como efeito, ou seja, cara, aumenta, quase no máximo, o crítico, isso aqui, eu confesso que é bom, você usar, com o Cycle Nucle, né, o Cycle Nucle, aquela unidade que, que tem um dano massivo, né, da D-Tech, né, unidade que tem um grid focado no Cycle Move, e usar esse, como, não, como pelo último golpe, porque ele vai, diminuir o contador, então vai virar o último golpe, e o próximo golpe da unidade, vai ser, vai ter um efeito super repetitivo, aí vai bater mais do que, mais do que tudo, capaz de matar todo mundo num golpe só, então, meu filho, esse Red, bufa que é uma beleza, então, cara, tô imaginando, tô imaginando, quem, quantos, quantos que eu uso esse Red, tá doido, sem falar, né, aí, os outros dois, tem golpes, mais forte, né, mas só o Xerxes tem mais proveito com isso, né, como um Blast, tá vendo a passiva, eu explico melhor isso, e aquele golpe de chifre, que é físico, mas ajuda bastante, que eu sempre uso, eu sei, o Xenolog, sem golpe, razoáveis, que parece Tec, né, tem o Borderland, Borderland, desculpa, Borderland, que pode deixar paralisado, acho que é 30% paralisado, e o Rock Smash, que tem uma porcentagem considerável, de deixar, não paralisado, deixar, de abaixar defesas, então, é bastante importante, você, considerar isso, e também, por causa disso, ele tem o Max, Move, e dois tipos diferentes, né, o Max Move, tipo normal, mas é, o golpe senatura, de Gigamax, dois Nologs, né, que ele restaura o MP, olha isso, que maravilha, a gente pensou, até pensei, confesso, que seria geral, mas não, é só da unidade, então, isso é triste, mas não prestar atenção, não leram bem, depois eu li de novo, que nunca mudou, sempre esteve ali, o golpe tipo normal, e o golpe lutador, aí já é para todo mundo, aumenta o ataque em dois estágios, acho que chega a ficar mais forte, do que, dos videogames, se não me engano, é um estágio só, mas aí tem o Gigamax, lá, né, porque o 1º fica gigante, por dois turnos, bem complicado isso aí, então, será que o Sakamoto, é mais ofensivo, chega a ser mais ofensivo, que o Red, a ponto de superá-lo, aí que complica, é terrível demais, terrível demais, mas, imagine, o Red usando aqui, esse, esse Unami, em si, e usando o Max Move, tipo lutador, será que ele bate mais, do que qualquer tipo lutador, que existe, talvez o teste estrundir, muito brabo, né, tá doido, e, antes de falar de passiva, é, eu já falei de Move, né, e a única coisa que é interessante, dentre eles três, né, é, eu vou voltar lá, depois que eu, é, não, deixar lá na passiva, não, cancela, 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 que tá clicando na imagem, né, e, que, só o Chernys, tem um, só o Chernys aqui, dos três, né, dos três, porque ele compartilha isso, com o Left Eve, que não dá um golpe, né, que não bate, no Psycho Movie, mas sim, bufa, e cara, ele dá um bufa, desgraçado, muito bom esse buff, tem aqui, confessar, dá um buff, desgraçado, deixa a unidade, fora de série, entendeu, porém, né, sai como, eu só tenho duas passivas, que é o Team Shot 4, é praticamente, o Team Shot 9, pela metade, tá, o Team 9, é do Blast Tord, pela metade, ou seja, aqui tem, toda vez que ele recebe um golpe, praticamente, quase toda vez, na verdade, né, 90, 95%, vamos dizer assim, ele aumenta o ataque, ou os pessoal de ataque, ou os dois, de todo o time, já que é 50% de chance, disso acontecer, e o Fire Power 5, que aumenta, tipo, 60% do dano, do tipo Fada, ou seja, o golpe de Fada, tem um poder, com isso, com essa passiva, tem o poder, mais de 60%, da força daquele poder, de dano, então, isso ajuda demais, os Sharnes, ofensivamente, se precisar, tipo Fada, né, no caso, não, não, tem que ser o golpe de Fada, é verdade, e aqui, Safety Net, já falei do Team Shot 4, Safety Net do Blast Toys, é aquele que você faz, o Psycho Movie, tem que segurar as calças, que viagem, ó, tô dele lá, aqui, no Psycho Movie, ele meio que dá um Endurance, entendeu, em todo mundo, ele meio que ajuda todo mundo, a não morrer de primeira, dentro da batalha, então, você vai querer fazer de vez em quando, mais de X, e tem o Force Field 4, que é 50% de chance, das defesas, então, acho que é o especial de defesa só, aumentar, se ele receber o golpe, então, aí vem, os Nolex, que tem o Max, ou seja, assim que ele dá o Max Move, ele libera, Gradual Healing, para geral, tá, o Team Alerta Mid, né, se não me engano, acho que ajuda a aumentar o especial de defesa, não, eu acho que é o Grupo Moral, o Suporte 4, que faz isso, o de cima, confesso que eu esqueci, deixa eu pegar a cola aqui, vacilo, meu, né, calma aí, é isso aí, não, é verdade, o de cima, o Team Alerta Mid, aumenta a defesa de todas as unidades em 1, quando, o HP fica na, pela metade ou menos, tá, o Team Alerta Mid, né, 1, e o Grupo Moral, o Suporte 4 é esse, sim, 50% de chance de aumentar o especial de defesa de todas as unidades, quando, usa, o Training Move, né, quando usa o Move do treinador, quando o treinador usa o Move, então, quando usa um pote, uma coisa e tal, tem 50% de chance de aumentar o especial de defesa, então, ele tem uma chance e meia de aumentar o especial de defesa dele, por conta própria, e óbvio que o Alex Kill recomendado é a vigilância, né, para impedir ele de tomar o crítico, porque é o que o tanque faz, eles todos são bons tanques, então, vale muito a pena usar eles como tal, entendeu, pode dizer, quem é o melhor, difícil de máscara, cada um funciona de um jeito, eu acho que ainda, como o melhor tanque possível, o Blastose, é que ele tem muito, 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 muita vantagem, para, para resistir, em combate, do que o, o Red, que se estiver sozinho, talvez, não tiver alguém que queira apoiá-lo, em outros pontos que ele não tem, tipo, ajudar, ele acelerar, né, aí, cara, ou seja, dá para botar, o Ginologs, suporte principal, né, porque ele tem, mais HP, mais velocidade, de tanque, e, bufar, ou com, com Blastoise, ele bufa fisicamente, é falando, o Cherne, que, que busca especial de defesa, né, e velocidade, então, depende demais de como você vai usá-lo, talvez, sozinho, ele vai fazer um bom trabalho, mas, não, um trabalho, dependendo do trabalho, dependendo do que é, né, o trabalho que você deseja, então, você tem que saber, como, vai, usar, essas verdades, então, já deixo, o que fica é o seguinte, qualquer um dos três, você está bem servido, se você tiver os três, você tem, um leque de opções, e suporte, para mim, cara, quanto mais melhor, quanto mais, top, eu, vou ser sério, não, também não vou falar isso, né, porque eu não quero tantos, tops, assim, porque é difícil administrar, né, mas, quanto mais suportes, melhor, desse jogo, e esse, olha que esse jogo, não tem muito suporte, tá, é muito, é mais strike, bastante complicado, isso aí, então, é isso, espero que você tenha gostado, minha análise, e nos vemos na próxima, desculpa, desculpa, qualquer coisa, nos vemos na próxima, beleza, valeu, e fui, com essas beldades, meu pai, se eu tenho os três, como é que eu posso ficar triste com isso, tá doido, é isso,